Música Mantida pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, decisão do Banco Central que determinou liquidação de administradora de consórcios. O ministro Humberto Martins indeferiu o pedido de eliminar em mandado de segurança requerida pela Govesa, administradora de consórcios, para suspender os efeitos da decisão do Banco Central que determinou a liquidação extrajudicial e o afastamento dos administradores da empresa. O presidente do STJ explicou que as questões apresentadas pela Govesa devem ser avaliadas pelo tribunal no momento da análise do mérito. A decisão do Banco Central foi fundamentada na situação de insolvência da Govesa, Mas, segundo a companhia, a medida foi indevidamente decretada antes do término do prazo de regularização que o próprio Bacen havia estabelecido e teria sido tomada sem a possibilidade de prévio oferecimento de defesa. No mandado de segurança, a empresa também alegou ter adotado iniciativas para solucionar os problemas de capital que haviam sido apontados pelo Bacen, inclusive mediante negociação com outras empresas e fundos interessados em adquirir cotas sociais. Em análise preliminar da situação, o ministro Humberto Martins destacou não verificar ilegalidade evidente na decretação da liquidação extrajudicial da Govesa. O presidente lembrou que a lei que dispõe sobre a intervenção e liquidação extrajudicial de instituições financeiras prevê que o contraditório e a ampla defesa poderão ser postergados no caso de necessidade da decretação imediata da liquidação. O ministro destacou ainda que o Banco Central alegou que a decretação do regime de liquidação extrajudicial da Govesa decorreu da tentativa de ocultação da real situação de insolvência e da verificação de desvio de recursos dos grupos de consórcio. O mérito do mandado de segurança será analisado pelos ministros da segunda sessão.